Estamos aqui no momento, Nina ensina. Aproveitamento de retalhos, e aí, você faz o que com a sua caixa de possibilidades? Eu gosto de olhar pra eles com carinho. Sei que dali pode nascer muita coisa bonita e eu vou provar hoje isso pra vocês. Eu já tinha mostrado, né, a minha bolsa lasanha. Olha quanta coisa que eu usei aqui no meio, ó. E eu vou ensinar vocês agora a fazerem isso. Olha quanto detalhe, tem lã, tem lirinha, tem florzinha, tem tecidos aleatórios, tá? Vamos lá? Nesse modelo de clutch, eu optei por usar os tons mais terrosos, que é o que a gente chama de caudro. Então, eu separei pequenos detalhes de tecido, ó. Restos, pedacinhos mesmo que eu tinha na minha caixa ali de possibilidades. E vou ver o que é que eu posso usar com eles, tá? Eu também separei uns detalhezinhos de um trabalho que eu fiz, ó. Tá vendo que ficou aqui o triângulo perfeito? Era um restinho de uma peça que eu já postei lá, que é uma manta de cataventos, também de aproveitamento de retalho. E sobrou esses triângulosinhos aqui, ó. E eu vou usar eles aqui também na minha peça. Daí, eu escolhi algumas coisas que eu tinha de resto, ó. Lãs, essas lãs, é restinho de quem faz tear e corta franja, sabe? Arruma toda franja. Olha, achei linda essa lã. Isso aqui também, ó. Eu não sei dizer o que que é, porque eu não sou muito experta em ir na parte de linhas e lãs. Mas, ó, é de fazer cachecol, tá? Tem uma aqui também, tonhonhon, que eu uso pra fazer o cabelo das minhas bonequinhas, ó. Eu fiz o cabelo do José no final do ano, na nossa Sagrada Família. Daí, a gente vai precisar de uma manta, que é onde eu vou dispor os meus tecidos. Ah, eu separei aqui também um grilô, ó. E uma rendinha de gripe e aqui, ó, um fio de sisal. Isso aqui também fazia parte de um fio de lã. Só tinha ele, ó. Vou usar também, não joguei fora. Tá bom? Acho que eu vou pegar um fuxico pra dar um charme com umas folhinhas de feltro. E outra coisa que a gente vai precisar, que vocês vão ver que eu vou usar, é essa telinha aqui, ó. É uma... é um tule, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Primeiro, a gente vai dispor os tecidos aqui. Eu usei uma manta, que é o tamanho da minha clutch. Ela vai ser... Eu coloquei 33 por 23 e aqui em cima eu vou dispor os tecidos. No finalmente, eu vou deixar com 32 por 22. Então, como que a gente vai fazer? Aleatório mesmo, ó. Eu tenho que preencher todo ele, tá? Então, eu vou colocar... Não, acho que eu vou começar com faixas aqui, ó. Vou colocar uma faixa. E aí, eu vou sobrepondo um em cima do outro, tá? Pra ele ficar mais ou menos... Vou pôr esse aqui pra cima. Ó. Esse aqui que é um... Tá vendo que tá parecendo um quadrado, ó? Ele mesmo já me dá uma ideia do que eu posso fazer, ó. Acho que eu vou subir um pouquinho com essa faixa. E daí, eu posso usar ele aqui, ó. Na diagonal. Eu não deixo nenhum pedacinho aparecendo, tá? Feito isso, selecionado todas as coisas que eu vou colocar. Como eu vou colocar? Eu vou usar... É... Ó, vou pôr esse aqui aqui. Não, acho que eu vou pôr esse aqui, que vai dar mais contraste. Vou colocar, ó. E preencher todo esse tecido aqui. Toda essa manta, tá? Ó. Eu coloquei bem aqui um na diagonal do outro, ó. Um sobre o outro, tá? Depois eu vou dar acabamento aqui com esses detalhes que eu vou colocando. Ai, eu adoro esse tecidinho aqui de coquete, tá vendo? Acho que eu vou colocar ali um pedaço dele bem aqui no meio, ó. Coloquei... Vamos cortar aleatório. Me lembra muito a arte do crazy, né? Ó. Vou pôr esse aqui aqui, ó. Aí, vocês vão vendo como que vocês querem dispor. Vou pôr um mais vermelho aqui por baixo, pra dar contraste, ó. Vou pôr outro aqui no canto. Então, é uma brincadeira mesmo de tecidos. Não é que nem o crazy, porque o crazy exige um pouco mais de técnica. Eu vou pôr um grande pra tampar todo esse buraco aqui no fundo, ó. Deixa eu ver. Deixa eu pegar esse aqui, que tá um pouquinho maior. E vou pôr ele por baixo. Ó lá. Vou dar uma parada nas arestas, digamos assim, ó. Então, eu vou colocar ele por baixo, tá vendo? Aí, ele vai esconder tudo que eu preciso. E eu vou vir com os meus aqui sobrepondo, ó. Que é o que eu quero que apareça mais. E ele vai aparecer pequenas partes dele aqui, ó. Lógico que essas linhas aqui, ó, eu posso cortar. Não preciso deixar, não. Tá vendo que tem umas pequenas linhas? Se tiver linha, você vai tirando, tá? Vou colocar esse marrom por cima aqui, ó. Eu vou pro ferro, meninas. Ó. Tô tampando. Só tô tampando, tá? Aleatório. Agora, eu vou pro ferro. E vou... Ai, vou pôr essa florzinha aqui, ó. Vou pro ferro e vou dar uma passadinha só pra essas pontas não ficarem assim. Ah, faltou um aqui. Cadê ele? Olha ele aqui. Vou passar pra acertar isso aqui, ok? Todos esses restos exagerados, a gente pode tirar. Passei. Ficou bem esticadinho. Agora, a gente vai começar a colocar o que é que eu gostaria que ficasse aqui. Então, por exemplo, eu vou começar com os fios, ó. Vou pegar vários fios e encaixar. Lembra que aqui embaixo é a parte de baixo e aqui em cima seria onde vai pôr o zíper. Então, você vai trabalhando de acordo com o que você tem aí, ó. Vou pôr uns fios aqui, ó. Aleatório mesmo. Tá? Uns fios aqui. Tenta não sobrepor muito, ó. Vai um meio que do ladinho do outro. Eu vou pegar esse marrom e vou fazer uma virada nele aqui, ó. Vou pegar um pedacinho. Isso, gente, é usar da criatividade, tá? Aqui não tem nenhum segredo. É brincar mesmo. Você já consegue entender por que que se chama lasanha? Alguém palpita? Por que, meninas? São camadas. Nós estamos colocando camadas aleatórias, ó. Eu estou brincando com pequenos detalhes e formando alguma coisa. Aí, eu vou dando uma escondida em alguns acabamentos, tá vendo, ó. Eu pus aqui pra disfarçar. Não se preocupe porque não tem acabamento aqui. Porque depois a gente vai vir com o tule e o tule vai esconder muita coisa. Ó. A gente vai encaixando, ó. Aleatoriamente, fazendo aquilo que você acha que vai ficando bonito. Vai pôr, não gostou? Tira, coloca de novo. Ó. Vou pôr uns fiozinhos desse aqui, assim, ó. Aí, tá vendo que ele vai dando acabamento? Ó. Aleatório. Eu só peguei os fiozinhos e joguei aqui. Eu acho que quanto mais detalhezinhos você vai pondo... Ó. Lembra daquele restinho? Vou pôr ele aqui, ó. Fica aí. Não cortei nem as pontas. Ó. Vai vir até aqui o meu negocinho. Deixa eu colocar mais. A minha manta, né? Que foi a minha referência de... De base. Cadê a ponta do sisal? Vou pôr um pedaço de sisal pra ficar rústico. Ó. Vou pôr aqui. E o sisal, ele faz curva por si só. Olha que legal. Ele já deu uma curva aqui, ó. Vou pôr por baixo da minha folhinha, ó. Tá vendo? Acho que eu quero pôr mais uma florzinha aqui. Deixa eu ver que florzinha que eu poderia colocar. Ó. Uma micro florzinha que eu tinha perdida. Vou pôr ela aqui em cima, ó. Ela já deu um acabamento nesse tecido aqui, tá vendo? E vou pôr mais um aqui, ó. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Aqui tá o final, tá vendo? Da manta. Porque isso tudo vai sair depois. Eu não quero que isso aqui seja cortado. Eu quero que fique essa ponta. Então, você vai olhando isso. O que você quer que fique, tá vendo? Vou pôr mais uma flor aqui em cima desse fundo que tá meio neutrinho. Vou pôr uma folhinha nela. Ó. Eu usei esse fuchico aqui. Coloquei duas folhinhas de feltro. Elas pra baixo. E aqui também, ó. Meio que vai segurar, inclusive, o meu fio de sisal, ó. E o fio de sisal tá meio que acompanhando aqui o meu recorte. Vou pôr mais uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver o que que eu vou pôr. Eu vou pôr essa lã que tá bem bonita. Que é o resto lá do tear da minha amiga Tânia. Viu, Tânia? Eu sei que você adora aproveitar tudo. E eu também. Olha lá. Tá bom, meninos? Querem mais coisa? Eu vou pôr um pouquinho aqui, ó. Tá vendo esse detalhe que tá aqui? Vou dar uma quebrada nele aqui. Esconder os meus paninhos. E vou colocar. Tá percebendo que vai ficando camadas? Por isso esse nome. Lasanha. Ó. Escondi agora esses acabamentos do lado de cá. Com mais um pouquinho de fios. E agora, como que a gente vai juntar tudo isso? Vou pôr um fiozinho aqui também, ó. Vou pôr um vermelhinho. Por isso que é legal ter pedaços. Porque eles vão se encaixando, ó. Vou pôr um pedacinho aqui, ó. Certo? Olha lá. Dá pra ter noção o que que vai virar isso? Não, né? Então, o meu tule, meninas, ó. Ele vem. Poderia ser aquele tecido transparente. Como que ele chama? Já lembro o nome dele. O meu tule, ele vem. Peraí que eu coloquei o lado contrário. O tule, ele fica mais bonitinho no determinado lado. Ele tirou o meu negócio do lugar aqui, ó. Minhas florzinhas. Mas elas vão voltar pro lugar delas, ó. Se você tiver uma cola e ele tá queimoso de sair do lugar, você pode passar uma colinha, ó. Essa colinha de tecido aqui, ó. Sabe aquela colinha porcaria de bastão? A mais barata é a que mais tem água. E pra nós é o mais interessante, tá? Ó. Vou passar a colinha aqui. Aí ele segura um pouquinho. Se ele tiver teimoso, você pode fazer isso. É uma dica que eu dou. Eu não ia fazer, não. Mas só pra vocês verem que essa possibilidade é possível. Nos fios não vai dar certo. Mas nas florzinhas você pode fazer. Colinha porcaria de bastão, tá? A mais barata é que tem mais água, que fica mais interessante. Fiz. Feito isso, a gente vai vir, então, com o tule. Notem que o tule, de um lado, ele tá mais bonitinho do que o outro. Veja aí. Você coloca o lado mais bonitinho pra cima. Cobri. Automaticamente, o meu tule tem que ser um pouquinho maior. Pra eu cobrir tudo isso, ó. Pessoal, agora eu coloquei alguns alfinetes. Deixei o tule bem esticadinho, tá vendo? Ó. Sem fazer bolinha, nada. É, dobrar, né? Estiquei tudo. Ó. Não deixei muito na ponta os principais itens, tá vendo? Tá dois dedos aqui da beiradinha. Os principais itens eu joguei mais no centro. Por quê? Porque depois eu vou refilar um pouquinho e também aqui vai ser costuras, né? Então, pensem nisso, tá? Aqui tudo bem. Tem, mas esses detalhes de florzinha, daí vocês colocam um pouquinho mais pra cima. Perceba que já tá tomando uma cara a nossa lasanha? Olha quantas camadas. Você pode brincar com o que você tiver aí. E olha que eu ainda tenho bastante aqui, ó. Usei, usei, usei e sobrou bastante coisa. Acho que eu não gostei aqui, ó. Eu vou esconder mais uma vez aqui, ó. Vou abrir, puxar aqui. Vou esconder mais uma vez, não. Vou pôr mais um negócio aqui, ó. Pra ele ficar escondidinho aí. Vou pegar um fio maior aqui, ó. Ah, esse aqui tá com uma cor bonita, ó. Escolhi um fio e vou pôr por baixo do meu cordãozinho aqui de sisal, ó. Aí ele vai dar acabamento, vocês estão vendo? Olha que legal o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui nem se fosse um coração. Mais ou menos, né? Porque o fio não vai ficar certinho. Vai ficar parecendo duas orelhinhas, mas tá bom. E eu escondi esse acabamento desse fio grande de tecido que tinha aqui, ó. E aí eu vou puxar de novo, assentar direitinho com cuidado. Gente, isso é uma delícia. Isso aqui se chama terapia, viu? Vocês vão ficar horas montando várias frentezinhas do que que vocês podem fazer, com que material que vocês podem usar. Ai, eu tô louca pra ver o que que vocês vão fazer. Agora, a gente precisa costurar isso aqui, gente. Se você sabe fazer quilting, quilting livre, aleatório, não vai passar em cima da sua flor, né? Mas vai passar assim, ó, no contorninho dela, em cima dessa folhinha, passando, segurando. Então, o pé de quilting livre é o mais ideal. Na próxima eu vou mostrar. Pra quem não tem kit livre, eu vou mostrar no calcador normal o que que a gente vai fazer. Eu tô na minha máquina normal. Eu vou aumentar um pouco o ponto. E eu vou andando, ó, fazendo umas curvas, ó. Não é bem um quilting, mas cuidado pra não sair do lugar. Tenta passar em cima de todo mundo, ó. Vou passar aqui na frente dessa florzinha. Ó, vocês tão vendo que eu tô só girando? É, é um, digamos assim, um falso quilting, ó. Vou segurar a pontinha da minha folhinha ali, ó. A gente precisa segurar todas essas camadas, ó. Eu tô girando, como se eu estivesse fazendo curvas. Eu aumentei o meu ponto, ó. Vou passar aqui em cima do meu fio de sisal, pra ele não ficar solto, ó. Tá vendo? Qualquer coisa, você põe uma agulha mais grossa. E eu tô usando a 14 normal, na minha máquina industrial, ó. Vai devagar, vai girando, vai subindo, prendendo bem todas as partes, ó. Não tem problema se você passar uma linha em cima da outra. Coloca uma linha que é neutra. Ó, vou voltar aqui, que aqui eu preciso pegar um pouco mais esses fios. Ó, vou girar. Aqui eu fiquei na ponta, então já vou virar na curva pra cá, ó. Ó, vai fazendo onda com a sua mão, ó. Ó, tá? Vai tentando pegar o máximo possível o material que tá solto, ó. A intenção disso é que você segure, ó. Tá vendo aquela bolinha de pompomzinho que eu tinha colocado? Vou passar na beiradinha dela, ó. Vou apagar um pouco esse fio aqui pra segurar ele. Aí eu vou rodar e já vou voltar, ó. E isso você vai fazendo em todo o contorno. Toda a peça, pra prender bem o material com a sua... É... Com o seu tudo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... meninas então ficou desse jeito a gente fez umas linhas aleatórias e eu coloquei uma linha bem imperceptível pra não aparecer muito não trabalhei bem as regras do quilting livre que é o caminho de bêbado, mas fui passando aleatoriamente, então olha como ficou bonito, você vai percebendo todos os detalhes de contraste, vem pertinho pra vocês verem todos os detalhes de contraste, tá vendo os detalhes que eu fui colocando, ficou bem legal olha lá onde eu tentei fazer um coração tá, agora eu vou refilar isso tá essa vai ser a frente da minha clutch, eu vou usar ele desse jeito deixei com 32 por 42 e o fundo meninas eu peguei um tecido grosso que eu tinha aí que era resto também, é um linhão tá vendo, ó, um linhão, eu vou pôr na manta e vou fazer um quilting aleatório aí eu vou fazer uma montagem pra ficar aqui o meu, a minha clutchzinha nesse tamanho de 32 por 22, tá agora eu vou fazer um quilting aqui também e cortar dois, deixar ele com 32 por 22 e cortar dois tecidinhos pra parte de dentro também 32 por 22 e aí, gostaram da minha lasanha? daqui a pouco eu vou mostrar no rosa como vai ficar, tá? esse é o quilting nervuras que eu fiz aqui na minha parte de trás se você não sabe fazer tem algumas umas dicas eu fiz um vídeo só dele pra você aprender a fazer as nervuras, ok? vou pro finalmente da bolsa escolhi um zíper já refilei aqui bonitinho a parte de trás também tá refilada que eu fiz as nervuras olha que efeito legal eu já cortei dois tecidinhos pra ser os nossos forrinhos, tá vendo? e aí a gente vai agora deixar o zíper exatamente do tamanho do nosso tecido principal, ó de fora a fora, tá? tá bem certinho aqui na ponta e aí a gente vai fazer o seguinte colocar terminal como que coloca, ó? eu vou pegar um tecidinho tamanho eu fiz 8 cm por 6 aí eu vou colocar aqui, ó o zíper a 2 cm olha aqui no quadradinho, ó 2 cm pra cima da onde tá e vou abraçar aqui, ó fazendo um terminal pro zíper daí nós vamos costurar aonde? ó um pé de máquina aqui e beiradinha aqui aí nós vamos encaixar aqui na nossa peça vamos lá? como eu disse uma margem de pé de máquina e aqui vai fechar só a beiradinha ops, puxou uma linha ali só uma beiradinha por quê? que não pode pegar o zíper porque agora a gente vai puxar, ó aí ele vai ficar com acabamento bonitinho, tá? isso se chama fazer terminal para o zíper pra dar um acabamento nas beiradinhas e ficar bem bacana agora nós vamos encaixar, ó aonde que vai ser meu topo? eu quero que meu topo tenha as florzinhas, ó eu vou encaixar aqui, ó direito com direito deixa mesmo o tamanho de um lado pro outro de terminal e o forro vem por cima se você tiver etiqueta já vai pensando aonde você quer colocar a sua etiqueta é na parte de trás da peça ou se vai ser na lateral porque a sua etiqueta é bandeirinha só vai pensando nisso então, ó direito com direito a gente vai sobrepor aqui os tecidos o zíper tá no meio e vamos costurar puxei ali o corçor pra não me atrapalhar vou rebater a costura, tá, meninas? acho que deve ter menino também me assistindo desculpa aí, pessoal hoje em dia tá tão bacana que todo mundo tá se ajudando os maridos as mulheres estão fazendo do artesanato fonte de renda e os maridos estão colocando a mão na massa rebati a costura vou fazer a mesma coisa pro outro lado, ok? meninas olha que graça que fica aqui o terminal do zíper um detalhe de acabamento de um lado e de outro perceba que eu nem obedeci muito as cores tá vendo, ó fiz bem aleatório a cor do zíper tá quase da cor da linha que eu usei vou deixar aqui aberto agora tirei todos os alfinetes ó, não tá ficando fofo? vou colocar eu adoro, gente a gente vê que a gente gosta realmente do que faz quando a gente fala assim que um cada vez que sai um sai mais bonito do que o outro cada peça a gente gosta mais ó lá a gente agora vai fechar todo o contorno e a nossa necessaire vai ficar pronta vou deixar um buraco aqui pra desvirar tá bom? olha a minha clutch que linda vejam os detalhes olha a parte de trás então vou, ó sair toda linda moderna com esse técnico que ficou um arraso espia, gente que resultado bacana parecia que a gente tinha enchido de resto olha os detalhes que lindo que ficou isso olha o brilho daquela lã que é um restinho olha aqui o detalhe da nossa nossa florzinha aqui, ó eu devia ter pego mais um pedacinho dessa florzinha aqui, ó passado por cima que nem eu passei dessa daqui tá vendo? pra não correr o risco dela se deslocar do lugar agora eu vou fazer a montagem do rosa só pra vocês lembrarem então essa foi as cores terrosas os tons cáltrigos gostou? gostou? e atrás eu usei um resto que eu tinha de linho então a proposta é fazer várias ideias de presente vários formatos também pro dia das mães vocês podem fazer várias coisas tá? várias, várias, várias ideias pode fazer necessário de outros modelos vocês podem fazer bolsa que nem eu fiz tá? agora a gente vai montar com o rosa lembra que eu tinha separado as coisas e fiquei na indecisão do que cor que eu usava o que que eu fazia bom, resolvi que eu vou usar agora uma montagem no rosa pra vocês verem como fica esta pena eu queria muito usar acho que eu vou pôr ela aqui, ó olha aqui, gente eu usei realmente faixinhas, ó faixinhas, faixinhas que eu tinha coisinha de resto, ó fiz uma montagem aqui aleatória e vou encaixar os detalhes, ó lembra que eu falei que a gente vai pondo aleatoriamente as coisas acho que eu vou pôr esse aqui, ó pra dar contraste com esse aqui, ó esse resto de fio de como chama esse fio? é ó, esse aqui ficou mais com contraste, ó tá? vamos colocar um fuchiquinho deixa eu ver onde eu vou pôr eu vou pôr ele acho que aqui, ó aqui uma florzinha esse aqui quis cair mas eu vou voltar com ele aqui mesma coisa, gente vai colocando olha a lã que eu achei ali na minha caixa, ó vou colocar essa lã aqui que eu achei, ó um resto aonde eu vou pôr eu vou pôr nesse fundo aqui, ó pra ficar um contraste bem bacana e vou dar uma cortadinha aqui, ó acho que eu vou pôr um pouquinho dela aqui também, ó olha lá vou pôr umas florzinhas umas florzinhas essas daqui acaba sendo muito alta eu gosto mais das florzinhas baixas viu, meninas ó acho que só ai, tem um pedacinho de rendinha aqui, ó vou pôr ele aqui, ó deixa eu ver acho que é aqui e vou tirar esse aqui vou pôr essa florzinha aqui vou achar uma folhinha pra pôr ó, um resto de pérola que eu achei aqui também deixa eu ver onde é que eu coloco ela acho que eu vou pôr aqui, ó aqui em cima não aqui assim muito aleatório e daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro com a minha rendinha, ó com o meu tule, né aqui em cima e a gente vai fazer a mesma montagem agora eu vou fazer aqui o tin livre na máquina de cuia tin mesmo tá bom? meninas percebam que o quilting vem pra segurar essas camadas eu não posso deixar tudo solto, ó então eu venho, ó passando em volta tentando com o pé de quilting é um pouquinho mais fácil até em cima do meu da minha lanta de olho eu passei fui segurando ops até arrebentou a minha linha aqui agora a gente a intenção é que todas as camadas sejam presas mesmo que não seja uma costura muito pertinho um do outro mas que todas elas sejam seguras não fiquem soltas porque senão vai movimentar ali dentro entendeu? essas florzinhas pelo menos alguma coisa da florzinha ó dá até pra fazer tá vendo? ó fiz um um ezinho dentro da florzinha ó alguns lugares você vai deixar solto mas alguns você tem que prender tá? ó tá vendo? totalmente solta não dá pra ficar eu vou vir aqui em cima dela com o calcador eu vou passar bem devagarzinho pra segurar tudo preso ok? então agora é só terminar a nossa clutch ah tem um pedacinho que eu posso quiltar ainda aqui tá pronto tá vendo? ó o nosso nossa lasanha com o tecido postons de rosa olha lá tá vendo? que alegre que ficou até coloquei um salmão aqui ó meio querendo ser goiaba as florzinhas lá em cima ó detalhe da pérola eu passei bem com cuidado na hora de quiltar no meio dela pra não quebrar agulha mas olha gente eu não tenho tecido pra parte de trás eu queria fazer com jeans então mais um pulo no gato pra vocês ó quero a emendar jeans com jeans eu não vou lá emendo assim ó simplesmente eu vou pegar e vou colocar alguma coisa aqui ó pra parecer que eu quis fazer um charme então o que que eu vou fazer cortei uma faixinha de quatro centímetros de tecido rosa tô fazendo um vinco aqui que é o press finger né vinquei podia ser no ferro também tá vendo vou pôr ele bem aqui no meio e já vou costurar este aqui sobreposto ó aí ele vai ficar com um pequeno detalhe ali e vai dar todo um charme não vai parecer que você não tinha tecido então fica a dica hein mais um pulo no gato pra quem quer aproveitar os seus retalhos vou costurar olha o resultado o filetinho de rosa que eu cortei quatro centímetros e emendei pra cima e emendei pra baixo quem diria que eu não tinha tecido meninas já fui lá e fiz um critinho agora eu vou refilar tá vendo a minha manta aqui o que acontece aqui ele vai ficar um pouquinho menor porque eu não tinha material e eu queria aproveitar isso aqui tá bom olha lá o charme que vai dar e aí o que vocês acharam da clutch rosa com a nossa técnica de lasanha ou melhor é com cores mais fechadinhas né os tons mais country olha lá os detalhes como aparece bem legal né veja aí como você vai fazer a sua se você gostou desse vídeo curte não compartilhar não dá porque ele foi especialmente feito pra quem realmente me mandou o e-mail mas marca me marca lá quando você fizer a sua eu estou muito curiosa pra saber como vai ficar perceba que a rosa ficou um pouquinho mais curta ela deixei ela com 20 de altura e aquela ali ficou com 22 porque eu não tinha material então eu queria aproveitar aquele jeans que ficou atrás certo a parte de trás da rosa e a parte de trás da marrom obrigada meninas